Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje aqui a gente está carregando a lenha para cá. A gente já encostou bastante aqui, olha. Já tem quase 4 metros aqui já arrumado. A gente está arrumando aqui para pegar no trator. Aí hoje a gente vai trabalhar aqui encostando a lenha. Os meus irmãos estão aqui também hoje. Aí já estão ali para dentro do mato aqui para pegar a lenha. Aí meu pai está para cá também já. A gente já encostou uma boa parte já. Mas falta mais da metade ainda. Aqui ainda tem muito. Aí aqui a gente vai estar trazendo para lá. Aqui a gente já está carregando a margem de perto, mas ainda tem outros marrilões lá. É, carrega rápido. Aí dá bastante lenha mesmo, viu? Olha só. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.